Obrigada, Geovã! E olha só, minha gente, nós vamos fazer um alerta de um falso flanelinha que anda agindo na região do bairro Salgado Filho, zona sul de Aracaju. Ele chega com uma flanela, observa os veículos e escolhe qual vai querer praticar a ação criminosa. Imagens de segurança registraram o momento em que ele foi flagrado roubando uma moto. Ele foge na contramão e quase colide com o carro. Os detalhes agora com o repórter Douglas Magalhães. Cuidado, todo cuidado é pouco ao estacionar carros aqui nesta região. Nós estamos aqui na rua Tênis São Ribeiro, travessa com Ananias Azevedo, no Salgado Filho. E por aqui existe um elemento se passando por flanelinha. Ontem pela manhã, aqui nesse exato local, ele perambulava de um lado para o outro. Vocês vão ver a imagem agora deste elemento, o de camisa azul. Para disfarçar, ele está usando uma flanela. Pode dizer que é flanelinha, mas tudo foi flagrado por esta câmera de segurança. E o falso flanelinha, ele correu de um lado para o outro, viu que não estava sendo monitorado, pelo menos por alguém, apenas ele não sabia da câmera. E uma motocicleta que aqui estava, ele num passe de mágica, conseguiu ligar a motocicleta e saiu aqui. Na contramão, foi embora. Isso foi por volta das 9 horas e 30 minutos. Ele agiu de maneira, assim, muito rápida. E isso chama a atenção, porque é um elemento que se passa como flanelinha. Outras pessoas podem ser vítimas, portanto, cuidado todo, cuidado é pouco. Se você conhece, liga para a polícia, denuncia. Pois ele está agindo nesta região, aqui do Salgado Filho, entre Salgado Filho e 13 de julho. Nós conversamos com muitos comerciantes aqui da área, muitos já foram vítimas de arrombamentos, de assaltos. Eles preferem não falar, não se pronunciar. Mas dizem que a falta de policiamento, principalmente o ostensivo aqui na região, está precisando aumentar. A polícia precisa passar um pouco mais aqui para dar mais tranquilidade. É uma região muito movimentada, de comércio, de colégio. Enfim, é um local que precisa de mais policiamento. Está aí, portanto, todo cuidado é pouco. O falso flanelinha. Mostra ele novamente. Olha aí. As imagens que foram feitas pela câmera de segurança. Ele não tem nada de flanelinha. Ele levou a moto Titã, CG, cor vermelha. Essa moto foi levada. O proprietário já repostou queixa na polícia. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. O que me entristece é que tem tanta gente que trabalha como flanelinha, como guardador de carro, que é honesto. E aí, esse tipo de coisa, quando esse tipo de homem faz isso, se utiliza fingindo que é um flanelinha para poder roubar, isso nos entristece bastante porque a gente acaba desconfiando. É um que acaba pagando por uma categoria toda. É uma pena lamentável.